Pessoal, além do crime de rasurar a cédula, o dinheiro, o papel moeda do Brasil, além do crime de rasgar e queimar a bandeira nacional, o que é um verdadeiro absurdo, existe também a apologia ao crime. Então, aqueles que estão divulgando dinheiro rasurado, dinheiro carimbado e a bandeira nacional queimada, estão também cometendo apologia ao crime, o que é também um verdadeiro absurdo. Então, cuidado com as suas crianças e com seus adolescentes no Facebook. Nós não podemos concordar com práticas criminosas contra a nossa pátria.